Oi pessoal, tudo bem? Gente, que saudade de falar de cabelo com vocês, parece que faz anos que eu não falo sobre. E o vídeo de hoje é sobre um tratamento capilar que eu recebi da BioSpa, que se trata dessa linha aqui ó, banho de diamante. E antes de começar o vídeo, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e deixa o seu gostei aqui, tá? Porque ele é muito importante pro crescimento do canal. Gente, eu recebi da BioSpa esses dois produtinhos aqui ó, que fazem parte da linha banho de diamante e veio o shampoo e a máscara de tratamento. O shampoo promete brilho intenso e restauração, limpeza e nutrição, reparação da porosidade, proteção da cor, desembaraço e antifreeze, tá? E a máscara de tratamento também promete brilho extremo e restauração, emoliência e nutrição, repara porosidade, intensifica cor, desembaraço e antifreeze. E ambos, na sua composição, tem óleo de coco, arginina, panthenol e proteína da seda. E esses componentes penetram em todas as camadas da fibra capilar, fazendo aí uma reparação da porosidade, fazendo uma selagem imediata, promovendo nutrição e reposição de algumas proteínas que se perderam. E pra ficar melhor ainda, eles não testam em animais. Antes de lavar o cabelo, eu separei algumas imagens pra mostrar pra vocês como é que o meu cabelo estava, gente. Eu usei uma máscara anteriormente que deixou meu cabelo completamente duro, com aparência de ressecado, ele não tava nada bonito e eu precisava dar um jeito nele. Depois eu lavei o cabelo com o shampoo da linha e ele vem nesse frasco super fofinho. E esse shampoo é bem diferente, gente. Ele é um transparente meio que embaçado e a textura dele é como se ele tivesse babosa dentro. Sabe quando dá aquela liga, sabe? Aquela melequinha. E o mais interessante é que na hora da lavagem eu senti o meu cabelo completamente condicionado, gente. Ele é o tipo de shampoo que você consegue desembarassar o cabelo enquanto tá fazendo espuma. A prova disso é na hora de desembarassar o cabelo, gente. Olha como eu desembarassei rápido. Em menos de dois minutos o meu cabelo já estava completamente penteado. Depois disso é só partir pra máscara, gente. Ela vem nesse potinho todo bonitinho e a textura dela é muito consistente. Ela tem uma corzinha branca leitosa e eu não posso deixar de mencionar o cheirinho dela e do shampoo que são maravilhosos. Durante a aplicação eu preferi pegar mechas bem fininhas, porque como ela é uma máscara durinha, se eu pegasse mechas grossas não ia dar muito certo, né? Eu deixei agir no meu cabelo por 20 minutos, que é o tempo máximo de pausa, enxaguei e finalizei com um secador e com uma chapinha, gente. E olha esse cabelo que maravilhoso! O brilho é notório e a emoliência do cabelo, gente, que delícia! A sensação do toque tem um pouco de tudo, gente. Eu sinto ele um pouco mais cheio. Também sinto ele leve e ao mesmo tempo sinto ele super macio. Desde a primeira vez que eu usei essa máscara, eu simplesmente amei a forma que ela deixou o meu cabelo. As pontinhas estão, assim, super comportadinhas. Foi muito fácil de lavar. A aplicação da máscara também é super tranquila. E o resultado final é esse aqui que vocês estão vendo e que eu tô simplesmente apaixonada por essa linha. E quer saber outra coisa muito legal? Você pode ser uma consultora de sucesso da Biospa. Eu vou deixar o site passando aqui na tela pra vocês e também no box de informação. É só ir lá no site e chamar no chat que eles vão tirar todas as suas dúvidas. Ou, se você quiser, é só adicionar no WhatsApp. Eu também vou deixar um número aqui disponível pra vocês. E aqui embaixo no box de informação. Eu quero muito agradecer a Biospa por ter me enviado esses produtos maravilhosos que, com certeza, eu vou usar muito. Porque olha como o meu cabelo está, gente. Ele tá incrível. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Porque vocês sabem, eu amo conversar com vocês. E me seguem lá nas redes sociais. Cheia de truques by Fran é o meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!